Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft, junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike, junto com o Rezende Fala moleques bonecas, beleza? Rezende veio aqui junto com o JV E aí galera, beleza que eu quero também E bom galera, nesse vídeo a gente vai estar jogando um mapa que se chama Gaza Island Pra quem não sabe, Gaza Island é um mapa que foi lançado algumas semanas atrás e é muito legal o mapa O que acontece galera? Eu, no caso, o Mike e o JV, a gente estava em uma tripulação, em um barco, no mar E aconteceu uma tempestade e o nosso barco acabou infelizmente naufragando E a gente caiu numa ilha, e essa ilha a gente foi capturado por piratas E adivinha quem é o pirata que capturou eu, o Mike e o JV? Ai, ai, nem sou eu não O Rezende capturou a gente Então o nosso objetivo galera, é fazer o seguinte Eu, o Mike e o JV, temos que achar três Iron Ingot Pra poder fazer o nosso barco funcionar novamente Só que a gente é prisioneiro do Rezende que é o pirata Ou seja, a gente tem que tentar fugir da prisão dele E também pegar os blocos, mas a gente também tem que seguir as ordens do Rezende Porque se a gente não seguir as ordens do Rezende, ele pode matar a gente e fazer a gente voltar de novo pra cela Beleza Então antes, tudo isso pra resumir, a gente vai ligar um cinema Então galera, todo mundo nas suas posições aí pro filminho Pipoca, manteigada aqui Beleza Deixa eu ver se tem um copo d'água aí Ó Caraca Pra começar Era uma vez, um grupo de viajantes que estavam navegando pelos sete mares Procurando por terras e casas Quando em um dia, que parecia ser totalmente normal A correnteza levou eles para uma praia Deixando assim o barco da tripulação totalmente encalhado Eles desceram do barco para procurar recursos na ilha Porém foram capturados por piratas E foram então colocados em jaulas Aonde ficaram presos Os viajantes devem escapar Eles precisam encontrar os três blocos de iron Para fazer o veículo de fuga funcionar Porém, eles também precisam fazer os desejos dos piratas Senão eles podem morrer Então O que será que vai acontecer? Aí, vamos Boa Ok, isso aqui a gente vai escolher então onde a gente é É o seguinte, ó Quem for um pirata vai ter que ficar aí Eu sou o pirata Então, pura na pasture plate, então, Rezende Essa? É a outra aqui, ó Aqui, ó Ai, nem sou o pirata Ah, não Começou Mike Meu Deus, só tinha? Mike, JV Peck Peck Aaaaaaargh Ahahahahaha Catei A minha garrafa de rum Que que aconteceu? O que a gente tá fazendo aqui? A gente tem que ir embora A gente tem que ir embora A gente tem que ir embora A gente tem que ser mal entendida, Rezende Como vocês chegaram aqui? O nosso barco quebrou A gente precisa sair daqui Mas vocês não estavam com um balão? A gente vai fugir num balão daqui a alguns minutos Mas a gente tá no barco O barco voador Desculpa, não era pra eu dar risada Vocês estão presos E a partir de agora vão ter que seguir as minhas ordens Ah, não Mas peraí Qualquer tipo de ordem Peraí, nada Já começou errado Qual é o seu nome? Meu nome? Josh Koscheck Meu Deus Não Mas peraí, Josh Koscheck Sabe qual é o meu nome? Qual? Nicanor Peraí, por que todo mundo tem um nome que eu nem sei falar? Qual é o seu nome? Marinheiro Capuz azul Peque Tá de brincadeira, né? E você? Seu sem água Eu era o faxineiro do barco aí Ah, então você não conta Chama ele de água Água Ah, não Eu quero saber seu nome Capuzinho Chapeuzinho azul Meu nome é Henrique Damascus Henrique Damascus Avise seus passageiros Que a partir de agora vocês serão meus prisioneiros E as tarefas A partir do momento nós somos prisioneiros de Josh Kodeck Josh Koscheck Koscheck, isso aí Koscheck? É russo? Não tem como sair disso aqui, não dá pra você quebrar Eu tô com falta de ar Nossa, eu tô com essa fobia Meu Deus Meu Deus, eu tô com essa mal Tudo bem, mas já vou avisando que as tarefas não serão fáceis As tarefas vão Desde Limpar a árvore Do rei George Como assim? Achei que você era o rei daí Não Rei George era meu bisavô E ele morreu Lutando contra um guepardo Foi bem em cima daquela árvore Olhe para aquela árvore Se eu conseguisse ver ela Porque eu tô numa jala Se quiser me tirar da jala eu vejo É, se libertar a gente não pode ver a árvore então Vou te quebrar da jala Infelizmente não tem como quebrar a jala Tem uns botão ali atrás, ó Resende, aqueles botões devem servir pra alguma coisa Quer dizer, Koscheck Bandit Underground Ei! Nossa Agora sim Vocês não conhecem esse lado da vila Da ilha Aquilo é carne? Acho que tem pelo menos uns buracos aqui Resende, resende, vem cá Eu quero contar um segredo Vem cá, vem cá Meu nome não é resende É Josh Koscheck Koscheck, vem cá Só pra cima Ai! Nossa, boa! Deixa a gente sair daqui A gente tem que sair Ah não, não Ah, por quê? Por quê? Isso é quantas regras Eu não xinguei Eu não xinguei Não me mata, por favor Não me mata Eu não fiz nada O cara que te bateu Foi a água Arrg Não, não Por favor Não fale mais Arrg E uma garrafa de rum Olhe bem para mim Oi Você está preparado? Ai Oh Sai daqui Você matou uma vez Não vou deixar você matar eu de novo Ei Como que é seu nome mesmo, marinheiro verde? Meu nome é Nicanor Eita, pô O negócio é só sair aí Vamos começar Nicanor Já Já que o capuzinho Não consegue avisar Você vai ter que tentar sair dessa jaula sozinho Meu Deus, mas é impossível Eu não sou o mágico Koscheck, você tem que ajudar a gente Me ajuda Tira a gente dessaquilo Que a gente pode Ó Você quer uma massagem nos pés? A água pode fazer uma boa massagem nos pés A água não Pera aí Pera aí Mas eu quero a massagem no pé A água eu quero a massagem no pé Olha as mãos dele A minhas mãos Não, a da água Ah, aqui Olha as minhas mãos Não Ah não, sai da garagem A era O marinheiro tem o nome de água Esqueci Se afasta Olha o meu graveto Se afasta Vai Tenta percar aquele calor Eu não consigo Vou tentar soltar Vocês para Fazerem as tarefas Nossa Estou aqui de fora Não fui, não fui Eu quero sair, eu quero sair também Eu quero sair Eu, eu, eu Eu posso apertar um botão aqui também? Amarelo, amarelo, amarelo Azul, 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 azul Obrigado O capuzinho está aqui Ok, venham aqui Oi Venham aqui Bom Vocês estão vendo esse cajado amarelo? Sim Sim Esse cajado amarelo foi dado Do rei George Para mim Ei Oi Opa O que que houve? Ei Ai Não Seu nome não é água Por que pegou fogo? Eu não quero Mas Eu estou pegando a vara de pescar para pescar para você Tá, tudo bem Bom, primeiramente Sejam bem-vindos a Gaza Island E eu quero um peixe bem fritinho Por favor Ai meu Deus Peixe frito Eu acho que tem onde ele sai daqui Serve um frango Não, um franguinho assado Só sei de uma coi... Obrigado Eu quero uma coisa Que que é isso? George Ai a gente está olhando esse cara aqui Tem um outro prisioneiro A gente pode liberar ele? É o George Esse aqui Vem, vem, vem Já sei, já sei Prenda esse cara E liberta um da gente É mesmo Isso é verdade Ai Ai meu Deus Você soltou como assim? Você soltou? Vem, vai, vai Me segue Segue, Mike Vem se eu for para o lado Do que o capa Vem se eu for para o capuz Vem se eu for para o capuz Não Não Só morre Não, não, não Não, não, não Não, não Eu vou te salvar Acho que eu vou te salvar Ah Ai tem que pegar o bloco de... O negócio de Iron Sim, rápido, rápido Caramba Vocês correm demais De onde vem? Muito ruim Eu caio na saco Ai sai em mim Ai sai em mim Que não sei? Que não sei? Achei Não tem ninguém aqui Oh maldito Não, 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 não Toma Ah droga Você está de sacanagem não Eu não fiz nada de errado Não sei não Me liberta por favor Como é que você está na prisão? Mike, liberta a gente Vem cá, aperta o botão Mike, onde vocês estão? Tô chegando, tô chegando Eu tô, aonde você deixou eu ficar? Onde? A gente tá na caverna Eu tô... Meu Deus Não deu como se tivesse alguém Para liberar a gente, senhor Korchek? Korchek Amarelo Vambora, vambora, vambora 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 Isso dá uma nossa Você dá uma nossa Não, não, não Não, eu vou Eu vou, porque tem que ser eu Forro da água, JV Eu não faço a inteira Não Eu já trabalhava no sofite Olha, sim Sobe JV Vou pegar armadura Eu pego a armadura JV Eu preciso de um peixe bem frito Então me liberta Pô, pode conversar Não, calma Pek agora. Vai. Depois você vai sobre a minha via... sobre a minha visão. Cadê os seus outros prisioneiros? Eu não sei, não sou amigo dele não. Cadê seus amigos rápido? É o quê? Pek bora entrar aqui. Entra Pek. Tô ouvindo coisa. Ó, eu quero quando eu voltar um peixe bem frito. Mas pode ter a casquinha se quiser. Já volto. Olha aqui o balão. O balão tá aí? Sim. Bora lá, bora lá, bora lá. Vê o que que tem lá. Como que a gente vai chegar pra lá? Por aqui? É esse caminho mesmo? Será que tem algum... A gente precisa do ferro. Bora ver o que que precisa fazer. Será que eu achei que tá atrás da gente? Acho que não. Meu Deus, vambora. A gente precisa resgatar o JV. Quer dizer, a água. Não precisa, não precisa resgatar a água não. Ou a gente precisa? Ah, não sei. Bora subir. Sobe, sopa aqui. Ei, esses malditos. Esconde. Resenque. Resenque. Eu acho que ela deve tá ali. Shhh. Tô ficando shift. Tô aqui, misto. A gente não tem como voltar. Adamassur! Ele não sabe meu nome é Nicanor. Adamassur! Bora sair daqui, Peck. Mas se a gente for lá, a gente vai ficar muito visível. Bora resgatar o JV. Vamos fazer a missão. Ah, é aquele balão então. Meu Deus, porque ele tá vindo aqui. Pulo na água, pulo na água, pulo na água. Tô indo, tô indo. Uh! Tô chegando assim. Vambora, Peck. Sangue! Meu Deus. Será que eles se mataram? Ele tá ali. Cadê eles? Ele tá ali em cima, Resenque. Quer dizer, Mike, ele tá ali em cima. Tô vendo, tô vendo. Vamos embora. Adamassur! É Nicanor! Ah, ah! Ah não! Você respondeu ele! Ah não! Achei! Posso falar meu nome errado. Vem, Peck. Peraí, peraí, Peck. Vou dividir a matura. Corsona, Corsona, Sunu. Corsel. Corsel. Pega isso aí. Vambora. Adamassur! Adamassur! Pare, pare, pare. Eu tenho uma proposta. Proposta? Eu tenho uma dúvida. Como que a gente conversa tão bem, de tão longe? Telepatia, meu amigo. É importante por causa disso. Ei! Vocês aí, parem. É uma ordem. Peck, vamos parar. Peck. Ou vocês vão morrer. Mas você tá perto de alguma coisa. Paramos, 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 paramos. Pararam ou não? Paramos, paramos. Paramos, paramos. Ok. Ok. Você quer que a gente vá mais pra frente pra acertar a flecha? Ah, malditos! Ele quer matar a gente. Ele não quer conversar, não. Eu quero conversar. Fiquem parados. Fiquem parados. Parados, por favor. Parados. Adamassur, revolte. Volte. Espera, espera. Meu amigo tá... Adamassur, onde você está? Ok. A gente vai conversar aqui ou na água? Onde vocês querem? Aqui mesmo. Aqui mesmo. Tudo bem. Então... Ah! Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ai! Não, não. Achei. Não, 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 não. Mike, eu... Droga, droga, droga. É que eu vou morrer, eu vou morrer. Matei! Corcel! Adamassur está morto. Agora só precisa... É, é, é. Não é Adamassur. Ah, é? Você vai nunca ficar... Você vai te garraba! Eu vou te garraba! Eu vou te garraba! Eu vou te garraba! Parei, parei. Parei. Parei onde eu estou. Estão prontos? É, é, é. Você está confundindo as coisas, Corcel. Corcel não, meu amigo. É Josh! Klochek! Você está confundindo as coisas. Você está confundindo... Você está confundindo... Você está confundindo muita coisa. É que tem um mapa da ilha. É... Volta pra cá! A gente está fazendo... Está cozinhando um quartzo aqui pra você. Estou voltando. Enquanto isso, preparem. Pois o meu sovaco está bem suado. Ah, não. Vou querer que depilem... E lavem o meu sovacão. Bom, eu já peguei o peixe. Então, agora é a vez do Peck, eu acho. Ah, não. Ah, não. Não, eu quero saber. Só sei que ele está bem peludo. Pois faz tempo que eu não depilo esse sovaco. Galera, quando ele chegar... Eu falo da comida e vou tacar veneno na comida, beleza? Peck, 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 peck. Peck isso aqui, peck. O que é isso aqui? É um mapa da ilha, ótimo. Onde será que está o bloco de... De iron? Deve estar indo no mapa. Corsel, você vai demorar? Estou chegando. Tá. Não reclame. Peraí, peraí. Corsel, eu sou o primeiro caminho e tenho um... Meu Deus do céu. Tô me enxergar. 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 Corsel, vem cá. Tô fazendo quarto pra você. Tô aqui. É uma carne. Isso aqui é uma carne. Era pra ser uma carne. Mas essa carne é de onde? É... É de baleia. Vai, vai. Corre de volta. Corre, Peggy. Se te ver, tá por aqui. Eu vou morrer, Peggy. Vamos ver se eles não correram. Corre. Deixa eu ver a água. O que você tá fazendo aí? Ah não. Toda vez sou eu. Toda vez sou eu. O que é isso? Eu não fiz nada. Ele pegou a água, Peggy. e agora ele pode pegar a água mas não o coração como soltado ele pede boa coisa vai ficar presa até segunda ordem mas tem que achar os três blocos de iron os três o mapa que deu ser mas vamos se dividir e procurar pistas tomora é descobrido meu deus e agora como que está com a máquina que se escolher o alívio da corpita é o que você consegue o que é o que é o que é o que é esse que é esse que tem uma massa o que é o que é o engote e o bobo o primeiro empregado de outros mais dois é como se precisa preso o que a gente precisa fazer o nosso balão funcionar se não me engano acho que o balão eu nem sei como a gente vai embora daqui só que a gente vai embora cuidado que o corcel pode ta vindo por aqui meu deus que deu você bota lá naquela caverna que que é isso tem muito smile eu peguei o segundo bloco de iron Mike peguei o segundo Adamastor eu sei que você ta me ouvindo a gente não ta te ouvindo na verdade não nossa na verdade não ta te ouvindo não eu só quero dizer um negócio meu deus a gente não ta te ouvindo eu vou falar a verdade se vocês ligam para o seu amigo água volte agora para o spawn se não ele vai morrer mas a gente não gostava muito quer dizer a gente tem que voltar vai voltar se não ele vai morrer e agora pra que a gente faz a gente conseguiu a gente conseguiu o barco eu to avisando ele vai morrer como é que a gente conseguiu o barco pra liberdade agora que isso não é vai embora sai 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 eu vou contar até 3 a gente ta indo a gente ta indo para de contar até 3 1 pera 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 a gente ta voltando a gente ta voltando já trago um alicate pois a minha unha encravou oh Beck agora a questão é o seguinte a gente vai embora se o Jotinha ou a gente deixa ele quem é a Jotinha? quer dizer água água ele ele o senhor o senhor o senhor toma o seu peixe ele sempre ajudou a gente Mike mas meu deus e agora a gente tem que ir pro barco de qualquer jeito seguinte Mike eu tenho um plano vai parecer loucura mas a única coisa que a gente tem a gente vai pular surpreender ele e ir pro barco da nossa liberdade que eu não sei qual é é o barco da liberdade eu vou contar até 10 deixa eu ver no mapa onde é 10 não é 50 não é 50 9 ah ta é assim a gente ta voltando a gente ta voltando corcel to chegando corcel corcel eu to chegando corcel corxec sei la seu nome sim corxel cheguei 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 2 toma aqui toma aqui toma aqui aqui atrás 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 não 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 tira essa flecha parem afastem-se quero 3 metros 3 metros isso aqui é 2 e meio 2 e meio não é possível 3 3 então ok pesca ele olha é o peixe gato eu tenho uma dica meu deus ai ah não não eu vou entrar na frente para com isso ah esse aqui vai me matar não venha não me salva me salva não é o primeiro botão é o primeiro botão é o primeiro botão mata ele morre não não a gente precisa voltar para o barco a gente precisa ir para o barco não vou matar ele mais bate me liberta antes me liberta me liberta e vambora o amarelo amarelo me salva me salva me liberta eu to do clica nos botões clica nos botões o amarelo 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 só se o barco é para algum lugar de algum lugar está batendo está batendo tem certeza que não é que não é o balão tem certeza que é o barco mesmo ora para o outro lado da ilha venha vamo rápido vamo rapido vamo 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 Ah não Meu Deus, não é o guepardo Cuidado, pega o guepardo Não sei o que é o guepardo Não, não, não Não, calma, calma Josh, Josh, você pode junto com a gente Você pode junto com a gente Peraí, vamos começar Vem junto com ele Vem aqui comigo Qual? É que eu sei que você sofreu muito na sua infância Maldito Vai, 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 sobe, sobe Sobe, sobe Boa Três boas, vamos embora Conseguimos ir Meu Deus Chegamos ao fim Bom Josh, você quer falar quem você era pra galera? Porque eu acho que a galera não sabe quem você é Ah, eu era o carinha que chama Resendível Não, não, Resendível não, Ciri Bola Também conheci como Ciri Bola E bom galera, a gente chegou ao fim desse mapa Ficou bem legal Se vocês quiserem a gente pode gravar vários outros vídeos no canal de outros participantes também Aqui que participaram desse vídeo Jogando no caso, como vocês perceberam, são quatro lados da ilha Cada lado da ilha tem as suas cavernas, suas coisas interessantes e legais E também tem um outro jeito de sair do mapa Ou seja, isso é bem legal A gente só explorou um lado, mas tem outros três Que se vocês quiserem a gente pode explorar nos próximos episódios Em outros canais, a gente pode colocar um episódio no canal do JV Outro canal, outro episódio no canal do Resend E a gente cria essas historinhas Eu sei que talvez não tenha ficado muito bom Mas é a primeira vez que a gente faz isso Então acho que ficou legal a tentativa Segunda vai ficar melhor Sim, a gente vai tentar melhorar bastante Tentar fazer uma coisa legal É um estilo diferente de gravar vídeo É uma coisa um pouco, sei lá É meio que... Descontraído É um descontraído Então digam nos comentários o que vocês acharam O que vocês acham que a gente pode melhorar Ou fazer de melhor e tal Vai ser muito bem vindo a sua sugestão e opinião E eu acho que no mais é isso O canal de todo mundo, como vocês sabem sempre Está na descrição do vídeo É só acessar Assim também como o download do mapa Que você pode juntar seus amigos e jogar É sinceramente muito legal Vale muito a pena Ficou muito... É muito legal jogar com seus amigos Se dar risada, se divertir bastante Meu Deus Meu Deus Mas é isso então Então é isso galera Até o próximo vídeo e tchau Tchau Falou